Música Fria psicológica? Fria psicológica, cara Graças a Deus, porque senti pelo psicológico da balada Agora começou a alegria Música Fria psicológica, gente Nosso Deus do céu Música 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 Que uma nota não pode, verdade Música Ou para mim falso, sem vergonha A gente perde a amizade, mas não perde a piada. A gente perde a amizade, mas não perde a piada. A gente perde a piada. A gente perde a amizade, mas não perde a piada. A gente perde a piada.